E aí, você já está ansioso para o maior evento do futebol mundial? Pois é, separamos 5 dicas para você já entrar em clima de Copa. Mas antes da gente continuar o vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Bora lá? Você já imaginou o Maracanã em silêncio? Pois é, este é o relato da Copa de 1950, em que o Brasil cantava vitória antes do tempo e perdeu o título para o Uruguai em um jogo que terminou 2 a 1. O gol vencedor dos uruguaios foi marcado por Didia. A culpa dessa derrota recaiu sobre o goleiro Barbosa, injustamente. E é daí que vem a nossa primeira dica. O curta-metragem Barbosa, lançado em 1988, conta a história de um personagem que cria uma máquina do tempo para voltar no dia 16 de julho de 1950 e impedir que Didia marque o gol uruguaio. Olha, eu não vou dar spoiler do que acontece nesse curta. Ele só tem 12 minutos e vale a pena conferir o quanto essa Copa marcou o imaginário brasileiro. Essa Copa também inspirou outras produções, como o livro A Copa que Ninguém Viu e A que Não Queremos Lembrar, de Armando Nogueira, Roberto Muilaerte e Jô Soares. A obra traz o relato dessas três pessoas que não se conheciam, mas estavam presentes na derrota do Brasil lá em 1950. No estádio do Maracanã, tinha cerca de 10% da população do Rio de Janeiro, cerca de 200 mil pessoas assistindo àquele momento que silenciou o estádio. E também ele traz a Copa de 1954, a que ninguém viu. Ela foi disputada na Suíça, a primeira Copa que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Nessa Copa, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Hungria, num jogo que terminou 4 a 2. Esse jogo é relembrado como a Batalha de Berna. Foi um jogo muito violento, com jogadores expulsos e confusão até depois do apito final. Até agora eu só falei de derrotas da Canarinha. Então vamos falar de vitória, começando pela Copa de 70. Neste ano, o Brasil tinha uma seleção que é lembrada por muitos. Pelé, Jairzinho, Rivelino, Gerson, Carlos Alberto faziam parte desse elenco que entrou para a história. De tantos jogadores importantes, vem aí a nossa terceira dica. O livro México 70, do escritor Andrew O'Donis. A Copa de 70 foi disputada no México, como diz o título do livro. Nela, o Brasil foi tricampeão e levou para casa a taça Jules Rimet. O livro traz relatos dos jogadores, dos bastidores dessa Copa, que foi muito importante. Uma curiosidade, a Copa de 70 foi a primeira transmitida ao vivo no Brasil. Antes, as outras Copas eram gravadas e transmitidas depois. E outra curiosidade, a vitória da seleção brasileira foi utilizada como uma forma de propaganda pelo regime ditatorial que se passava no Brasil. Em 1964, o Brasil sofreu um golpe e foi instalada uma ditadura civil-militar no país. E é aí que vem a nossa quarta dica. O filme O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias, do diretor Carl Hamburger. O filme foi lançado em 2006 e conta a história de Mauro, um menino de 12 anos que é apaixonado por futebol e vive um dos momentos mais difíceis de sua vida. Quando seus pais, que são perseguidos políticos, precisam sumir. E ele está vivendo uma Copa maravilhosa com todos os seus ídolos jogando um futebol arte. Vale muito a pena conferir este filme porque você consegue entender um pouquinho mais do contexto sociocultural da época. E para a gente encerrar essa lista, vem a nossa última dica. O livro Fechado por Motivo de Futebol, do escritor Eduardo Galeano. Nele, o escritor traz crônicas de várias Copas, incluindo a de 2014, que é bem recente. Ele também traz relatos sobre alguns jogadores impressionantes, como Maradona, Pelé e Zidane. E olha, esse livro mostra como ele é tão próximo da gente. Quando o Mundial começou, pendurei na porta da minha casa um cartaz que dizia, fechado por motivo de futebol. Quando o retirei, um mês depois, eu já havia jogado 64 jogos de cerveja na mão, sem me mover da minha poltrona preferida. E quem não quer estar assim, assistindo uma Copa do Mundo? Eu disse para você que seriam apenas 5 dicas. Mas para você que ficou até aqui, tem uma dica bônus. O documentário Brasil 2002, os bastidores do Penta, que está na Netflix. O filme começa com os relatos de 1998, quando o Brasil perdeu a Copa para a França, até chegar na conquista do Penta em 2002. Ele traz depoimentos de jogadores muito importantes, como Cafu, Ronaldo e Ronaldinho. E faz 20 anos que o Brasil ganhou a Copa. Será que esse ano o Hexa vem? E você, conhecia algum desses filmes ou livros que eu indiquei aqui? Comenta aqui embaixo alguma outra indicação sua sobre a Copa do Mundo. Eu vou ficando por aqui. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho